Música Sensual, intenso e caloroso. O perfume Azarro Por Home proporciona ao homem que utiliza um prazer incrível de energia e intensidade. Este perfume de Azarro possui uma fragrância clássica aromática Fougere e possui em suas notas de saída cominho, íris, alfazema, sálvia, manjericão, anis, bergamota e limão. No coração estão o sândalo, zimbro, patchouli, vete, vercedro e cardomomo. Finalizando o perfume, encontramos o couro, vavatom, caramba, almíscara e musgo de carvalho que proporcionam uma ótima fixação. Seu frasco apresenta-se com elegância, esbanjando o poder ao homem que utiliza. Ideal para o homem de personalidade forte e que conquista tudo o que deseja. Os melhores perfumes e os melhores preços você só encontra aqui na loja Perfumes Importados JF. Música